Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você. Sou o Deus, não pode te dormir, nesse momento vou abençoar você.